Música Música Muito boa tarde, Grande ABC, 6 de agosto, quinta-feira, em agosto. Será que vai ser o mês do cachorro louco? Como diz os maus agouros, tomara que não, tomara que não. Tomara que possamos ter um excelente mês, não é verdade? Olha, esta edição aqui do Eco Notícias é especial, e eu falo que é especial porque hoje eu tenho um convidado aqui comigo nos estúdios da EcoTV, eu falo dele, o Emael, um democrata cristão. Tudo bem, Emael? Prazer estar com você. Mais uma vez, não é? Com certeza. É, acho que foi no ano passado, não é, Emael? Na campanha da presidência. Na campanha da presidência você esteve aqui conosco, o senhor esteve aqui, e mais uma vez aqui, da hora da sua graça, muito obrigado. É você mesmo, o senhor está no céu. Então, vamos lá, então vou tratá-lo como você. Tudo ótimo. Tudo certo. Olha, um dos motivos que o Emael está aqui é que neste mês comemora-se 70 anos da democracia cristã no Brasil. É isso, Emael? É isso, é. A democracia cristã no mundo, ela se transforma em partido político pela primeira vez na Itália, em 1942, quando Alcides de Gassi, um estadista italiano, funda na Itália o PDC. E neste mesmo ano, perdão, três anos depois, na Alemanha, Conrad Adenauer funda a CDU, União Democrata Cristã. A mesma CDU da Angela Merkel. E neste mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um professor de direito da USP, o professor Cesarino Júnior, e este grupo voltando para o Brasil, no dia 9 de julho de 1945, há 70 anos atrás, funda no Teatro Municipal, no centro de São Paulo, também aqui no Brasil, o PDC, Partido Democrata Cristã. E agora, neste mês de agosto, nós estamos fazendo a comemoração desses 70 anos da democracia cristã no Brasil. Nós teremos um evento no Teatro da Universidade Mackenzie, vão estar presentes, lá são mil lugares, esses mil lugares serão totalmente ocupados, e nós teremos nesse evento todos os nossos presidentes estaduais, lideranças da democracia de todo o país e lideranças da democracia cristã mundial. Vai ser um evento imenso. E hoje, na verdade, o Brasil é o maior país democrata cristão do mundo. E a nossa... estará presente entre nós o presidente da Ódica, que é a Organização Democrata Cristã da América. O presidente da Ódica é o maior líder da democracia cristã nas Américas. Ele está prestigiando o evento, estará presente conosco. Nós estamos vivendo um momento muito bonito no Brasil. Ok. Ok. Então, é isso aí. O Emael hoje participa aqui conosco. Então, vou chamando algumas notícias, vou comentando algumas notícias e vou fazendo um bate-bola aqui com o nosso convidado. E olha, eu começo fazendo um destaque nacional, destacando aqui que com esta economia deriva, não é verdade? Com estoques altos, o consumo em queda, a baixa confiança dos empresários, a produção industrial do país voltou a cair em junho com menos 0,3%. Eu disse menos 0,3% após alta em maio, acumulando um tombo de 6,3% no primeiro semestre, segundo IBGE. Dos ramos acompanhados, 24 dos 26 tiveram perdas, assim como 70,1% dos 805 produtos pesquisados, o que contribui para que esses fossem os piores seis primeiros meses desde o ano de 2009, quando o setor ainda sentiu os efeitos da crise financeira global. A principal influência negativa veio da indústria de veículos automotores, que caiu 20,7% no semestre, comparando igualmente ao período de 2014. Uma outra pesquisa também divulgada ontem, da CNI, Confederação da Indústria, mostrou que o emprego no setor industrial, ele caiu. Caiu, olha só, 4,6% e atingiu em junho o menor nível desde dezembro de 2009. Oi, Mael, na sua apresentação, o senhor até comentou aqui, né? Você, como prefere ser chamado, comentou que é um bom ano aqui para o seu partido, mas, falando em termos de economia, a situação está difícil, hein, Mael? Está complicado o cenário. A situação está difícil, mas eu quero fazer uma reflexão. Fique à vontade. Fábio, na história das grandes nações, foi exatamente nas suas tragédias que as nações buscaram, na força do seu próprio povo, para uma reconstrução, para um novo tempo. E eu tenho a absoluta convicção que, da tragédia do hoje, nós estamos emergindo para um novo Brasil, o Brasil dos patriotas, o Brasil onde as palavras honra e coragem serão as palavras mais conjugadas. É um outro cenário. Hoje, no Brasil, as mulheres e os homens de bem, as mulheres e os homens do bem, se negam a ser omissos. Estão tomando partido. Estão tomando partido pelo Brasil. Estão tomando partido por nossa gente. Um exemplo disso, por exemplo, o nosso pré-candidato a prefeito da capital é o empresário João Bico, primeiro vice-presidente da Associação Comercial, que também disse para ele e para a família dele, eu não posso ficar omisso, eu tenho que construir esse novo Brasil que está nascendo. Então, mesmo nesse cenário de desesperança que nós estamos vivendo hoje, e isso eu tenho absoluta convicção, Desta tragédia de hoje, nós estamos indo, construindo um novo tempo. O Brasil dos patriotas, o Brasil das realizações, o Brasil marcado por caráter e honra. Esse é o cenário que houver. Ok. Olha, apesar do otimismo aqui do nosso convidado, Emael, deixa eu seguir aqui com a questão da crise na indústria, já que, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, funcionários da empresa de autopeças Racine Automotive, Racine, aliás, Racine Automotive, de São Bernardo do Campo, os funcionários aprovaram por unanimidade ontem a adesão ao programa de proteção ao emprego. A empresa é a primeira de sua base a aceitar o acordo coletivo, que prevê redução de 15% da jornada de trabalho, com igual redução dos salários para todos os 550 trabalhadores da fábrica. E a complementação pelo fundo de amparo ao trabalhador. De metade dessa redução salarial na casa é de 7,5%, conforme determina o programa. O acordo de adesão ao programa terá duração de quatro meses, e, porém, ele pode ser prorrogado por até oito meses, de acordo com o presidente do Sindicato, Rafael Marques. Esse acordo celebrado com a Racine será referência para a base inteira, disse aí o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC. O Emael, deixa eu agora fazer um comentário aqui, até mais um, bem ilustrativo, no que diz respeito à história do seu partido, à sua história. Claro que eu lembro que quando você viu aqui a primeira vez eu fiz essa pergunta, mas olha, seria impossível não fazer novamente. Quando eu comentei aqui, Emael, por exemplo, a sua presença aqui na EcoTV hoje, a nossa auxiliar de limpeza aqui, a Adelaide, comentou a música, Emael, um democrata cristão. É uma música que pegou, acho que é um dos jingles. Se fizerem aí uma, como eu posso dizer, uma pesquisa com o jingle mais conhecido, deve ficar entre os top hits ali, Emael. Eu lembro que você contou essa história do jingle. Resumidamente, fala um pouco como é que surgiu esse jingle, Emael. Bom, esse jingle surge em 1985. Falando um pouco de história, em 1965, o regime militar editou o Ato Institucional nº 2, que extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles, o nosso presidente nacional era o então deputado federal Franco Motoro, o presidente aqui em São Paulo, o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves. Depois disso, durante todo o bipartidarismo, Arena e MDB, os prefeitos das capitais eram nomeados. Em 1985, foi um momento mágico, singular. A primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Em 1985, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, um advogado de Brasília, refunda uma democracia cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem, sou gaúcho de Porto Alegre, E aí descobrem que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu entrei na democracia cristã em 1962, no Rio Grande do Sul. A minha vida é democracia cristã. São mais de 50 anos de democracia cristã. E aí a direção nacional descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Já era advogado em São Paulo, empresário em São Paulo. E aí me convocam, sem direito à recusa, para ser o presidente do partido em São Paulo e o candidato do PDC a prefeito da capital. Aceitei o desafio. E aí nós estávamos numa reunião, um grupo pequeno, para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o seu final com uma certeza absoluta. Eu poderia ser candidato com qualquer nome. J. Maria, J. M., José Maria. Mas em nenhuma hipótese, de jeito nenhum, com o nome de Emael. Era um nome difícil, tinha um Y no meio para complicar, ninguém ia saber falar, ninguém ia saber escrever. E aí um companheiro nosso. O nome dele é José Raimundo de Castro. Ele é um alfaiate, mas é também compositor de música popular. A alfaiataria dele é na Rua 24 de Maio, no mesmo lugar, no centro de São Paulo. Aí ele ergue o braço e diz o seguinte, Fábio, mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. E aí ele completou, vocês me dão dois dias para eu tentar encontrar um jeito? E aí, Fábio, sem nenhuma expectativa de sucesso, só para não magoar o companheiro, nós temos também, Carlos, você tem dois dias. No final do segundo dia, ele me liga, telefone. E aí ele conta como foi. Ele chamou um funcionário, pediu que ele segurasse o telefone, e ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele, Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Eu senti na hora que ele tinha criado algo genial. E qual foi a genialidade do Castro? Foi ver no EY o EI brasileiro, que nós falamos a toda hora. E ele aproveitou já para dizer quem o Emael era. Um democrata cristão. Olha, essa história aqui do Emael falando da criação do Digon, comprova que, olha, os alfaiates do Brasil são muito criativos. Lembrando que o nosso glorioso Esporte Clube Corinthians, por exemplo, foi fundado na casa de um alfaiate. Falindo, é claro, tudo bem, mas a criatividade não faltou. E olha, vamos agora passar uma outra notícia aqui. Deixa eu destacar que ontem eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e acompanhei uma sessão da CPI das Telecomunicações, que tem o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a situação no Estado de São Paulo, referente ao grande, ao enorme número de reclamações de usuários quanto aos serviços das operadoras. São muitas reclamações, inúmeras reclamações recebidas nos setores de telefonia móvel, fixa, bem como televisão por assinatura, serviço de transmissão de internet. É um problema tão gritante que eu tenho certeza que você aí, do outro lado da tela, você aí de casa, já deve ter passado por isso. Já deve ter ficado horas para ser atendido, aguentando aquela música chata que eles colocam, testando a nossa paciência, não é verdade? naquele diz que dois para isso, diz que três para aquilo, e no final não ter o problema resolvido. Diante desse cenário, então, está tendo a CPI das Telecomunicações na Assembleia Legislativa, presidida aí pelo deputado estadual Orlando Morando. Eu vou pedir para o Eric Sam colocar uns trechos, alguns trechos que eu acompanhei ontem lá na sessão. Vamos ver? Eu tive que ir à justiça, e eles fazem um inferno na vida do cidadão. Eles ligam no 49, do 12, do 11, do 18. Eles são arregimentados, eles estão em todos os lugares, e eles ligam 24 horas, seja no fixo, seja no celular, do esposo, do filho, e descobrem tudo para fazer a cobrança. Tive que ir à justiça. Não pedi indenização por isso, até para que o processo corresse mais rápido, e que não parecesse eu um oportunista, deixei para que o juiz assim o fizesse, e a partir da canetada, os telefones cessaram. A gente passa por situações, muitas das vezes, difíceis, até no nosso atendimento a gente. Eu fico imaginando o povo, porque muitas das vezes a gente se apresenta. Eu tive esses dias atrás, ou estava dizendo mais ou menos uns 20 dias atrás, me apresentando até junto à operadora, dizendo que eu era deputado, e que eu queria satisfação por respeito a um plano meu. Enfim, e nem mesmo nós passamos por uma situação constrangedora de não sermos atendidos. Eu fico imaginando, então, o povo como tem passado por essa situação. Porque muitas das vezes a gente quer mudar um plano, a gente quer um cancelamento de plano, a gente quer que o serviço seja atendido no momento em que eles dizem que vai ser tal dia, seja aquele tal dia. e a gente é realmente recebido de uma forma precária, com respeito às operadoras. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, com respeito até ao operador Sky, e para que a gente possa realmente tomar providência com respeito a essa CPI, eu quero deixar registrado o meu apoio a essa CPI que está sendo criada. Eu tenho certeza que vai servir de grande utilidade ao serviço público aqui em São Paulo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Olha, sobre essa CPI das telecomunicações que ontem sabatinou o diretor da Anatel de São Paulo, Sandro Almeida, eu destaco uma intervenção do deputado Orlando Morando, quando ele disse que, olha, nem com uma ordem judicial, a polícia tem conseguido, por exemplo, ser atendida com rapidez em casos de informações importantes, que é preciso ter ali o telefone envolvido em sequestros, em situações criminosas, e também uma pergunta que o deputado fez para o representante da Anatel, onde questionou da seguinte maneira, o preço da telefonia praticado no Brasil é justo. Então, destacando que esses planos são vendidos como uma alta, como de alta tecnologia, como lá fora, nos Estados Unidos, só que lá o preço é mais acessível, e lá a qualidade, sim, não é só propaganda, não é verdade? Como aqui tem um forte apelo de marketing, mas a qualidade deixa muito a desejar, é oscilação de sinal, é a lentidão do processamento, e lembrando que o serviço aqui anda tão caótico, que, olha, há quatro anos, hein, há quatro anos, as reclamações desses serviços são líderes em todos os ranks, até o serviço de bancos, também sempre questionado pela população, há quatro anos perde na liderança de reclamação para os serviços de telecomunicações. Então, mais uma vez eu pergunto aí para você de casa, o preço desses serviços de telefonia móvel, TV por assinatura, internet, praticado no Brasil, é justo? Pense nisso e vamos cobrar as autoridades, e principalmente aí, apoiar essa CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Emael, CPI das Telecomunicações, se acompanhou essa matéria, Kiko, Emael, qual a leitura que o senhor faz aí dessa situação? Eu sou uma das vítimas desse sistema, caótico, precário, foi colocado, que está sendo colocado na CPI, agora, o que se deseja é que nessa CPI realmente surja uma transformação, e que realmente ela bate ao final e estabeleça novos parâmetros para serem observados pelas empresas de telecomunicação. Claro, olha, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, mas não sai daí. Olha, só lembrando, antes de chamar o intervalo, só lembrando que essa CPI também em breve deve ter lá a presença dos diretores, dos representantes dessas operadoras. Aliás, eles já foram chamados lá, chamados atrás, mas não compareceram. Alegaram ali que estavam viajando, falta de questão de agenda, mas olha, não tem jeito, tem uma CPI que pegou corpo lá na Assembleia Legislativa. É claro, nós aqui da EcoTVs, até pela importância desse tema, nós vamos acompanhar, ok? Vamos então agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, eu volto bem na sequência. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por dois anos ou mais. E nos seis primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Está no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Para doar sangue, primeiro, a pessoa tem que ter um peso acima de 50 quilos. É maior ou igual a 50 quilos, ele pode doar. Que ele esteja bem de saúde. Isso é um princípio que a gente preconiza para que todo mundo que vem a doar esteja bem de saúde. Então, a idade dos 16 aos 18 anos, os menores, com um documento acompanhado do pai permitindo a doação, e pessoas que têm até 69 anos de idade. Esses são candidatos à doação de 100. Na geral, Eric Sam, pode? Já volta aqui na geral, ok? Pode ser? Isso aí, estamos aqui com um convidado, você que está acompanhando o programa aqui, José Maria Emael, que está aqui nos acompanhando hoje no Eco Notícia. Eu destaquei aqui na entrada o motivo de destaque, são os 70 anos da democracia cristã no Brasil, mas deixa eu lembrar também que o Emael votou lá atrás, em 1988, esteve na constituinte do Brasil, foi um dos constituintes, Emael. Então, fala um pouco sobre isso, até que para o nosso telespectador, a importância desse episódio na história da nossa política. Valeu a pena ter vivido, Fábio, para ser constituinte. Ao terminar o processo da Assembleia Nacional Constituinte, como agente, como intérprete da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Aprovei 145 propostas, que hoje fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Conceitualmente, a mais importante contribuição da democracia cristã à sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que está no inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é a marca da democracia cristã em todo o mundo. Avanços sociais. Todas as conquistas dos trabalhadores foram propostas minhas. Elencar algumas delas. Redução no jornal de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Democracia cristã. Proteção contra despedida sem justa causa, mediante indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. Democracia cristã. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E no mínimo de 30 dias. Hoje são mais três dias por ano de casa, até o total de mais 60. Democracia cristã. Direito do trabalhador ao lazer. Democracia cristã. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Democracia cristã. Na hora da defesa do contribuinte, Fábio, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas nossas. E uma delas é o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Por exemplo, nenhum tributo pode ser tão forte que impeça uma pessoa de sustentar sua família, um empresário de crescer. E hoje, na verdade, nós temos no Brasil uma carga tributária nitidamente confiscatória. Por isso que nós temos afirmado sempre, é preciso cumprir e fazer cumprir a Constituição brasileira. Enfim, são 145 propostas que estão presentes no dia a dia das pessoas. Por exemplo, hoje tem mais comida na mesa do trabalhador, porque colocamos na Constituição que o ICMS pode ser seletivo. As alíquotas podem ser menores para os produtos mais necessários. E vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais a fundo isso, eu convido para que assistem o site do PSDC. www.psdc.org.br E lá tem um documentário, A Democracia Cristã na Constituição do Brasil, onde vocês têm artigo por artigo os artigos da Constituição brasileira, que são obras da democracia cristã. Emael, eu já deixo aqui um convite. É um assunto que, olha, nós teríamos aí uma hora só para falar sobre esse assunto, a Constituinte. Claro que quanto jornalista aqui, eu também tenho alguns questionamentos sobre a Constituinte, o que poderia ser melhorado hoje, a sua visão, enfim. Mais para frente, então, combinamos um programa só sobre isso. Com certeza. Pode ser, Emael? Com certeza. Ótimo. Tá ótimo. Olha, deixa eu voltar aqui para a pauta de telecomunicações, já que o Supremo Tribunal Federal, ele retomou ontem, nesta quarta-feira, o julgamento de ações que questionam a validade da Lei 12.485 de 2011, que criou um novo marco regulatório para o mercado de TVs por assinatura dos 11 ministros do Tribunal. Cinco votaram, hein? Até agora, todos querem manter a validade dos pontos mais importantes da lei, como, por exemplo, a exigência de cotas na programação para a produção nacional e a proibição de empresa de telecomunicação ser dona também de empresa de radiofusão e vice-versa. A discussão, ela foi interrompida pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Não há previsão de data para o tema voltar aqui ao plenário. Enquanto o Eric San colocou aí magistralmente, é grande Eric San colocou algumas imagens que ilustram aqui esta notícia, este comentário. Olha, vamos agora saber da previsão do tempo e para isso eu chamo ela Renata Costa, diz aí. Olá, Fábio Bez. A tarde de quinta-feira ainda será de tempo firme, sol forte em todas as áreas paulistas e com bastante calor. A temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus. E apesar da passagem da frente fria pela costa de São Paulo, o alerta em relação à umidade relativa do ar continua, principalmente agora à tarde, onde a tendência é de queda nos índices. E além disso, nesta quinta-feira não há condições para chuva. Vamos conferir as temperaturas? Nesta quinta-feira, a capital paulista segue com a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Na região do Grande ABC, cidade de São Bernardo do Campo, a temperatura oscila entre 14 e a máxima de 25 graus. Em São Caetano do Sul, mínima de 15 e máxima de 26 graus. A cidade de Mauá e Ribeirão Pires, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande da Serra, a temperatura deve oscilar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Diadema, mínima de 15 e máxima de 27 graus. E finalizando com Santo André, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Eu volto na próxima edição do Eco Notícias com mais detalhes sobre a previsão do tempo. Fiquem todos com Deus e até lá. Ok, essa foi a previsão do tempo aqui na EcoTV. E deixa eu agradecer aqui o meu convidado especial, o democrata cristão Emael. Emael, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Está fechado o compromisso, um programa sobre a Constituinte. Sobre a Constituinte. Já está combinado aqui, diante do telespectador aqui da EcoTV, ok? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueçam, às 18 horas, o meu amigo Alexandre Furtado volta aqui com a segunda edição. Não sai da EcoTV. Muito obrigado. E não esqueçam, às 18 horas.